Olá, como é a gente vai dos bravadores? Vamos continuar estando substantivos relacionados a animais do idioma japonês? O substantivo que nós veremos hoje é o seguinte... Shika! 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 Esse é o maravilhoso cervo. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito, para continuar acompanhando os nossos 30 segundos. Amanhã a gente está de volta. Matané!